Olá queridos inscritos, e quem ainda não é, não deixe de inscrever-se no canal Orelha do Livro, que apresenta fascinantes exemplares todos os dias. Hoje teremos o seguinte. Livro, sobre a brevidade da vida barra sobre a firmeza do sábio. Por, Sêneca. Na coleção Grandes Ideias, dois textos clássicos e incontornáveis de Sêneca sobre a arte de viver. Os escritos do filósofo estoico Sêneca pertencem à categoria de obras que mudaram a humanidade e que, universais, resistem à passagem do tempo. Por meio de insights poderosos, eles transformam a maneira como nos vemos e já serviram de guia para inúmeras gerações por sua eloquência, lucidez e sabedoria. Sobre a brevidade da vida e sobre a firmeza do sábio foram concebidos em forma de cartas e apresentam reflexões essenciais quanto à arte de viver, a passagem do tempo e a importância da razão e da moralidade. Traduzida do latim por José Eduardo S. Lowne, esta edição conta ainda com notas esclarecedoras do tradutor. Deixe seu like, compartilhe, ative as notificações e boa leitura. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!